Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo. A série que iremos falar hoje é a Sagrada Família, da Netflix. Vou deixar o trailer pra vocês verem e também vou explicar um pouco de como é que vai ser. Uma mãe é capaz de tudo por seus filhos. A Sagrada Família, uma nova série de suspense da Netflix que estreia dia 14 de outubro. Não é a Sagrada Família não, gente. É Sagrada Família o nome da série, tá bom? E tem tudo pra ser legal também, vou deixar o trailer pra vocês verem. Espero que vocês gostem, se gostarem do trailer que foi escrito na Netflix dia 14, já tem uma série nova pra vocês assistirem, tá bom? E se gostou do meu vídeo, da minha explicação e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe um like no vídeo, compartilhe e comente abaixo o que você achou, tá bom? Muito obrigado e lá vai o trailer. Agora, me diga, o que veis aqui? A mãe. Protegindo a sua filha de um terremoto, nos aproximaram a uma teoria fascinante. De onde você saiu? É que eu vejo o origem de tudo. Vejo a magia da natureza de todas as mulheres. O resto dessa mãe... Olá, eu sou Gloria. Eu sou Gloria Romana, encantada. Aintana A.B. Como o que deu lugar a sociedade como a conhecemos hoje. Temos que seguir mantenendo... Olá, eu sou Gloria Romana, encantada. O vínculo entre a mãe e suas filhas... Nossas identidades. Isso acontece, eu não saberia nem quem sou. Han entrado em sua casa por o patro, o acabo de ver sair. Há visto. Não só encaradas de alimentar as filhas, mas de proteger e preservar. A superfície de sombra. Te dei a chave porque confiava em ti. Podemos perder tudo. Ou nos vamos juntos ou nada. E venciarei a especie contra qualquer peligro. Que talla tiene a tua? A normal. Como a normal. Um bom músico controla o tempo. Você lembra quando me disse que tudo isso ia ser um mal sonho? A normal para sua idade. Não vou colocar em risco a integridade do filho por a falsa imagem de família perfeita. O amor de uma mãe é como a cola de um escorpião. Flexible. Preciso. Capaz de qualquer custo por nós. Não tem nem ideia. E cheio de veneno. Porque sem a proteção de elas estaríamos aqui respirando. O que é capaz de fazer uma mãe por um escorpião. A cada motora. Sobretary. Obrigado.